Eu quero começar esse vídeo de forma diferente, mostrando essa tela para vocês aí. Sabia que você pode recuperar todo o seu dinheiro investido em previdência a partir de nove meses do momento em que você começa a receber a sua aposentadoria? É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga louco e louca para aposentar. Hoje nós vamos falar sobre parte de um capítulo do nosso livro Louco para Aposentar, que está aparecendo aí na sua tela, que você pode baixar gratuitamente na descrição do vídeo e acompanhar todos os vídeos que estão dentro desse nosso livro. É isso mesmo, o nosso livro tem texto e tem vídeos. São QR Codes em que você vai ter todo o conteúdo, como este faz parte de um deles que eu vou ensinar para vocês que vocês podem recuperar todo o seu dinheiro investido. Para você não perder nenhum desses vídeos, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir os nossos vídeos e ativar as notificações na sua linha. Assim você fica por dentro de tudo que se trata de aposentadoria. E tem um detalhe, o livro Louco para Aposentar é um livro para quem gosta de ler e para quem também gosta de assistir vídeo, porque você vai ter todo o conteúdo, tanto escrito como explicado, como este vídeo aqui, desta situação. Então, vamos lá. Primeiro eu quero mostrar para vocês agora esta situação aqui. Eu vou explicar para vocês que vocês vão poder pagar as contribuições da Previdência, levando em consideração esta tela, mas antes de mostrar isso, quero que você preste atenção aqui, que eu quero mostrar um detalhe para vocês. Eu vou dar um exemplo para vocês, que esta tela eu acabei de mostrar, de como você pode contribuir e recuperar seu investimento em nove meses, pelo menos. Tem algumas situações que você pode recuperar em um ano e meio e outras em três anos. São contribuições que variam de 5%, 11% e 20%. Mas primeiro eu quero mostrar uma tela interessantíssima para vocês, que é uma estatística, que é esta aqui. Olha só. Hoje, no Brasil, 1% das famílias tem renda acima de R$ 13 mil. Cara, é só 1%. Mas, quando a gente olha lá no final, tem 46% das famílias brasileiras tem renda de até R$ 1.356. 20% tem entre R$ 1.300 e R$ 2.000. Se a gente pegar o salário mínimo, que é R$ 1.400, em torno de R$ 1.400, e somar, se 46% mais esses 20%, 66% das famílias brasileiras recebem menos que dois salários mínimos. Então, quando a gente fala de ter pelo menos um salário mínimo, já resolveremos o problema de mais da metade da população, ou melhor, das famílias brasileiras. Então, baseado nisso, a gente fez um conteúdo para explicar para vocês como você vai contribuir na menor alíquota que tem, gastar o menos possível para você ter uma aposentadoria. Se você faz parte dessas famílias que não ganham R$ 13 mil, não ganham mais que o Teto INSS, que é R$ 7 mil e pouco, você, então, pode pensar num planejamento previdenciário familiar. Que é outra parte do nosso livro Louco para Aposentar, que está aqui. Olha, eu quero que você baixe o livro e vai lá, Planejamento Previdenciário Familiar. Se tiver dúvida de como fazer um planejamento, vou colocar para vocês aqui a nossa descrição, aqui em nossa tela, um WhatsApp. Mande aqui suas dúvidas, seus comentários, o que você quer saber sobre previdência. Se você não encontrar o nosso livro, o que você precisa, a gente atualiza o livro com os vídeos que a gente coloca dentro dele. Então, vamos lá agora para essa questão da recuperação do tempo de serviço. Então, vamos ficar um pouquinho nessa tela, que eu vou explicar para vocês. Vamos pegar o salário mínimo de hoje. É R$ 1.412. Bom, o salário mínimo de R$ 1.412, ele te gera uma contribuição de 5% para quem é MEI e dona de casa e baixa renda, por exemplo, de R$ 70. Isso é um exemplo, viu gente? Bom, significa que uma pessoa que vai pagar R$ 70,60, depois de 12 meses, ela vai ter contribuído R$ 847,20. São 12 vezes R$ 70,60. A partir de 12 meses, gente, olha aqui para mim, a partir de 12 meses, você já tem direito ao auxílio-doença, já tem direito à aposentadoria por invalidez, já tem direito à pensão por morte. E aí, gente, para os seus dependentes, exceto o cônjuge e companheiro que há 24 meses. Aí eu te pergunto, onde você conseguiria, com R$ 70,00 por mês, um plano de saúde ou um plano de incapacidade que te daria um seguro vitalício que pode ser convertido em pensão com pagamento de 13º com R$ 70,00 por mês? Não tem. Se você tiver, escreve aqui. Eu quero conhecer, quero ver que você me desafie aqui a dizer que você tem alguém que te dá um salário mínimo com 13º e que se você morrer, vai ter direito à pensão para os seus dependentes com R$ 70,00 e R$ 60,00 por mês e que você vai receber um salário mínimo por ré da vida com reajustes, com 13º, revertido em pensão, com garantia do governo federal e que todo mês vai estar na sua conta. Se você souber algo melhor que esse, conta aqui. Se não, esse vídeo foi feito para você e o livro Louco para Aposentar está convencendo você de que você pode recuperar seu dinheiro em pouco tempo. Eu falei só de 12 meses, mas vou dar o exemplo da aposentadoria por idade. Vamos voltar na nossa tela, então, para a gente explicar para vocês um detalhe, porque depois de 15 anos de contribuição, porque 15 anos é a carência mínima para você se aposentar. Então, se você pagar 15 anos de R$ 70,60, você vai ter contribuído nesse período todo R$ 12.708. Sabe o que acontece, gente? R$ 12.708? Volta aqui para mim. O que vai acontecer? Quando você começar a inserir a sua aposentadoria de R$ 1.412, porque você tem a garantia do salário mínimo, em nove meses de recebimento de benefício, você vai recuperar todo o seu dinheiro de volta. Então, recupere todo o seu dinheiro a partir de nove meses, meu amigo, porque o investimento que você vai fazer vai ser esse, R$ 70,60 como MEI ou dona de casa de baixa renda, pagando 15 anos de R$ 12.708, dividido por R$ 1.412, em nove meses você vai recuperar todo o investimento. Em nove meses você vai recuperar todo o investimento que você fez em 15 anos. Existem alíquotas de 11%, de 20%, que são pessoas que pagam como contribuinte individual, ou até mesmo desempregados, que podem pagar 11% ou 20%. Aí, então, demora um pouquinho mais para receber, mas não vai passar de três anos. Então, você vai poder recuperar todo o seu investimento em pouco tempo e receber o benefício para o resto da vida. Gostou dessa parte do nosso livro? Se você gostou dessa parte do nosso livro louco para aposentar, vou pedir para você baixar o livro todo. E de graça, porque a gente aqui tem um compromisso, o propósito de dar informação para você. Se você não tem condições de comprar um livro que te traga orientações, a gente dá o livro para você. E no livro tem os QR Codes, que aí você vai atualizando com vídeos que a gente coloca aqui. Vídeos como este. Então, é um livro para você ler ou assistir, porque tendo o livro, você lê o QR Code e vê os vídeos que a gente coloca aqui. Se você não quiser comprar o livro, você simplesmente baixa o livro aqui na descrição do vídeo, e aí você vai ter todas as informações. Ainda se tiver alguma dúvida, você pode mandar para mim no meu WhatsApp. O meu WhatsApp está aí na sua tela. É o 0800 000 3373. E aí, então, você conta para a gente qual é a sua dúvida e a gente vai respondendo e fazemos novos vídeos aqui para você. E mais um detalhe, se você quer receber todos os vídeos que a gente posta aqui no nosso canal, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir os nossos vídeos e ativar as notificações no sininho. Assim você fica por dentro de tudo que a gente traz de conteúdo para você. Beleza? Bração, gente! Espero vocês no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!